Em São Paulo o que mais tem é maluco de rua e na semana passada eu encontrei um doido segurando um cartaz Olha os caras dançando com ele aqui Sensacional, uma galera curtiu esse vídeo e tirou foto com ele E agora o Pânico na Band, orgulhosamente, vai atrás desse maluco pra saber qual é a dele Bom, é o seguinte, a gente tem o Facebook dele, só que já mandamos várias mensagens E esse filho é da mãe, desse infeliz, não responde, cara Mas nós conseguimos a irmã Oi, alô, tudo bom? Vem cá, ele costuma fazer essas loucuras aí sempre Sabe que ele é uma pessoa bem irreverente Agora dançar no meio da Paulista me surpreendeu Quando é que foi a última vez que você viu ele? A última vez que eu vi ele foi no Dia das Mães Onde que eu posso encontrar ele, cara? Olha, ele tá morando aí em São Paulo, mas eu não sei te dar muita informação não Talvez seja melhor tu conversar com um amigo dele daí Faz o seguinte, me passa o contato desse amigo dele pra produção? Tá legal, passo sim Bom, não é que a gente encontrou aqui, ó O Beto, que é amigo do maluco do cartaz, beleza? Oi, cara, beleza Você viu o vídeo, cara, que a gente postou? Eu vi Tem mais de um milhão de views Eu tô apavorado com isso, cara O olhar dele tá diferente, eu não conhecia aquela faceta dele Sabe o que é isso, cara? É loucura, tá andando muito com você Não é, aí que tá, ele sumiu Não tenho visto ele Não sei porque que a irmã mandou o contato desse cara aqui Porque ele não mandou nada, não ajudou em nada Ó, tô tentando aqui pegar algumas informações com a galera aqui das redes sociais Vem jogar agora, ó, mostra aí Isso agora, cara Tem um vídeo aqui, tem um vídeo aqui Faria Lima, Faria Lima Faria Lima agora, pô Caramba Calma, gente Você conhece o maluco do cartaz, velho? Não É um maluco que tava semana passada no pânico Eu tirei uma foto Obrigado Ah, legal Eu só vi esse cara na internet É tardado Me responde Você viu o maluco do... Não, valeu Se você aí de casa achou esse maluco em algum lugar Poste a foto agora na hashtag Maluco do cartaz Que quem sabe Na semana que vem A gente vai achar esse maluco Isso já foi melhor, hein, mesmo Não, vai... Vamos tentar Vamos tentar Uma hora a gente consegue achar esse cara Já foi melhor Ajuda aí, gente Já foi melhor Ajuda aí, gente Obrigado.